Fala aí turma, bom dia! Hoje é domingo, acabei de sair do trabalho, acabei de sair do plantão do hospital Tive que dar a volta, chegar aqui em Votorantim para fazer o retorno Porque está acontecendo a Maratona Internacional de Sorocaba Maratona Internacional de Sorocaba Agora eu vou filmar para vocês voltando aqui O trânsito na Marginal está sendo compartilhado Então de um lado, do lado esquerdo está rolando a maratona Do lado direito está rolando os carros e as motos aí, os veículos Eu vou filmar um pouco aqui para vocês verem o quanto de gente está participando da maratona Começou às 4 horas da manhã, 4 horas da manhã e vai até às 11 da manhã Eu vi ontem lá no Parque das Águas, montado um esquema todo de suporte lá E eu vou filmar para vocês agora, vou ir filmando daqui para lá, vou mostrar para vocês agora aí 29 e I found myself wondering, what did happen to the last 10 I ran away with my life fast forward, never turn back again It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? I can't be too sure But one day I'll be yours again Life lessons clump one in a dozen The other 11 give something from loving I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I had today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? I can't be too sure One day I'll be yours I'm just gonna care One day I'll be yours One day I'll be yours One day I'll be yours Life lessons come one in a dozen The other 11 give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other 11 give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other 11 give something from nothing Life changes just open the door One thing's certain, I'll always beep I hear you E aí, turma, é isso aí. Então, a partir daqui, a ponta da marginal aqui está encaminhada. Então, a gente tem que sair pelo lado direito, que tem um marcado aqui, esperando ali o Porto da África. E aí, para ir lá para o Parque da África, tem que dar a volta lá pela ponte e ir pelo bairro do lado de lá para cá, para poder chegar lá no Porto das África. Mas, está continuando por aqui, está continuando por aqui, espera aí. Ela só quer viajar, ela só quer viajar. Da noite para a praia, da praia para a casa, da casa para o lar, no drop alucinante, constante da onda eterna, quem reina é ela no reino do mar. Ela só quer viajar, ela só quer viajar, ela só quer viajar daqui para qualquer lugar. A gata risca e droga, linda, louca e mimada. Bendito seja o homem que possa conquistá-la. Quem tem na mina por cento é quente, tem que ver de perto. Ela é doce e salvá-la. Embalada ela dança, uma criança na madrugada. Fala, turma. Bom, é isso aí então. Você viu a quantidade de atleta participando aí. Maratona Internacional, que não estava. Aqui, se não estava. A galera participando aí. A gente está comendo até as mãos. A gente está comendo a minha ação. A gente está indo para a minha frente. Mas, tudo que está em trabalho agora, e tem a galera aí, que se tornou a minha frente, um pouco. Mas, lá o vinte e o velho vai dar para a minha frente. A galera que me envia a frente. A gente está indo até lá o dia do sul. É, dá tudo o trabalho lá na minha frente. A gente está indo até aqui, nos dias lá, fazendo a porta, e acabando com a cidade alta. E, com certeza, Não tem muita atenção, não tem muita porta alta. Vamos olhar para vocês. E a gente não acaba. Pois. Beleza. Agora, em volta a casa. Vamos para aquela deslada. A gente está indo para minha academia toda da manhã. A gente está indo até às 8h para trás de outra. Depois, vamos ver o que tem a diferença de volta. A minha também. Bom dia pra nós, bom domingo Um abraço